Refúgio Diário Marcos Capítulo 2 de Marcos Jesus perdoa e cura um paralítico Introdução No capítulo 2 de Marcos, vemos Jesus continuando seu ministério na Galileia, ensinando e realizando milagres para demonstrar sua autoridade divina. Este capítulo destaca o perdão de Jesus aos pecadores e sua capacidade de curar os enfermos. O milagre do paralítico perdoado, Jesus está em Cafarnaum e a multidão se reúne para ouvir-me ensinar. Quatro homens trazem um paralítico até Jesus, mas, como não conseguem chegar perto dele por causa da multidão, eles o baixam pelo telhado. Jesus, vendo a fé dos amigos do paralítico, primeiro perdoa seus pecados, provocando a ira dos escribas presentes. Para mostrar que tem autoridade para perdoar pecados, Jesus também cura o paralítico, ordenando-lhe que se levante e ande, o que ele faz imediatamente. O chamado de Levi à festa na casa de Levi, Jesus chama Levi, também conhecido como Mateus, um cobrador de impostos, para segui-lo. Mais tarde, Jesus é visto na casa de Levi, jantando com muitos cobradores de impostos e pecadores. Isso escandaliza os fariseus, que questionam os discípulos de Jesus sobre o porquê ele está comendo com pessoas consideradas pecadoras. Jesus responde que ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento, não os justos. A questão sobre o jejum, os discípulos de João Batista e os fariseus questionam Jesus sobre porquê seus discípulos não jejuam como eles e os discípulos de João. Jesus responde que enquanto ele está com eles, não é a hora de jejuar. Ele compara seu ministério com um vinho novo que não pode ser contido em outros velhos. O sábado e as espigas arrancadas, Jesus e seus discípulos estão caminhando pelos campos de trigo em um sábado. Os discípulos começam a arrancar espigas e a comê-las, o que os fariseus consideram uma violação do sábado. Jesus defende suas ações, explicando que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele é senhor até mesmo do sábado. A cura de um homem com a mão mirrada, Jesus entra na sinagoga em um sábado e encontra um homem com a mão mirrada. Os fariseus observam para ver se Jesus o curará no sábado, para que possam acusá-lo. Jesus desafia-os, perguntando se é lícito fazer o bem ou o mal no sábado. Ele cura o homem, enfurecendo os fariseus, que começam a planejar como podem matá-lo. Conclusão O capítulo 2 de Marcos ilustra a autoridade divina de Jesus sobre o perdão dos pecados, a cura dos enfermos e até mesmo sobre o sábado. Ele demonstra sua missão de trazer libertação espiritual e física aos necessitados e desafia as expectativas religiosas da época. O que é isso? Obrigado.